Esse é o Godox V1, um dos melhores speedlights que eu já usei E esse daqui é o Godox AD100 Pro Olha só o tamanho disso daqui Vamos testar esse cara, vamos ver no que que dá E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Como você acabou de ver na introdução, nós vamos testar hoje o Godox AD100 Pro O menor flash que eu já tive a oportunidade de usar Olha só o tamanho disso Pelo que eu estou entendendo, ele se assemelha muito com o nosso querido V1 Que é um flash que eu gosto demais, que eu já mostrei para vocês Já tem review desse cara aqui no canal E galera, hoje eu vou fazer um comparativo entre alguns flashes Para ver se no final esse cara aqui se justifica Se realmente é um produto interessante ou só é um produto para chamar a atenção Porque realmente ele é bem compacto, mas eu quero saber se ele é bom Então eu vou falar para você tudo que esse flash tem E obviamente vamos comparar com esse cara aqui que é o AD200 Pro E depois vamos comparar com esse aqui, AD300 Pro E por que não comparar com esse aqui, né? Pera aí AD400 Pro Então antes de tudo, se inscreva no canal, deixa aquele joinha Não esquece de ver minhas aulas de edição, conferir os LEDs também Olha só essa luz nova aqui, olha esse tomzinho de azul que coisa maravilhosa É novo, hein? É novo Você também pode ser um membro desse canal E não esquece que no final deste mês aqui eu vou sortear uma mochila da KF Concept Que é muito legal Então vamos mostrar para vocês o que vem com o flash Aqui ó, a gente tem esse negócio, cara eu não sei o nome disso daqui Mas é muito legal, eu vou colocar um nome aí ó Isso aqui é muito resistente E você prende debaixo do flash, isso aqui é bem bacana Aí a gente tem a bateria, obviamente, né? A bateria dele que é igual a do V1 E aqui a gente tem o kit para carregar a bateria Agora vamos ver ele aqui ó Vamos colocar a bateria aqui ó Colocou, apertou Tá aí, tá bonitinho Então vamos dar um 360 nesse flashinho Ele é bem pequenininho mesmo E ó, tem uma coisa bem legal aqui ó Que tem uma ventoinha, tá vendo? Então quando você liga a luz de modelagem Deixa eu ligar aqui, peraí Vamos ligar Luz de modelagem Você liga a luz de modelagem Nossa, cegou tudo agora Daqui a alguns instantes essa ventoinha liga Porque ele aquece, a ventoinha liga para tirar o ar quente Vamos colocar os modos ó Aqui você já vê o modo TTL Modo manual Modo multi E volta para o modo TTL Aqui ó, a gente tem o high speed sync Ligamos o high speed sync Desligamos o high speed sync E tem zoom galera Esse flash dá zoom ó Tá vendo aqui que tá 28mm Olha só Ele dá zoom, ele vai até Acho que 85mm É, 85mm Depois ele volta ó Isso, voltou Vocês não viram nada, né? Mas ó Aí, 85mm A luz de modelagem Obviamente tem intensidade, né? Que nem todos os flashes da Godox Olha, intensidade Mais fraco Mais forte Essa luz de modelagem galera Não é forte, tá? Isso aqui não dá para se colocar no modificador gigante E usar isso aqui como luz de modelagem, tá? Já logo vou avisar É mais uma frescurinha É um plus que tem Do que de fato um negócio que é super útil Vamos dar uma navegada No menu dele Para a gente ver o que tem de legal Tá, aqui é o beep A gente ativa aqui Ele faz aquele barulhinho quando dispara Aqui a gente tem Fotocélula Né? Então a gente tem o modo S1, S2 Que você dispara outro flash A luz do outro flash Pega aqui E dispara ele Opa, vamos voltar Aqui o standby Delay, né? Você pode fazer Esse flash ter um delay No disparo Então você Programa aqui, sei lá 3 segundos de delay Um flash vai disparar Depois de 3 segundos Esse flash dispara Tem o wireless Tem o ID Que é aqui para a gente configurar os canais E é só isso Simples assim Agora aqui, galera Do lado, ó A gente tem Um cabo de sync Aqueles cabos mais antigos de sync E aqui A entrada USB-C Se você quiser fazer Alguma atualização de firmware Dá para você fazer por aqui E esse é o flash, galera Não tem muito mais o que mostrar, não Agora vamos para os testes, né? Vamos ver se isso aqui é bom mesmo Tempo de reciclagem Esse Godox aqui faz Em 1 para 1 Ele recicla em 1.5 segundos Pelos testes que eu vi É um pouquinho mais rápido Chega em 1.2 E é claro que se você vai disparando Vai disparando Ele vai aquecendo Uma hora ele vai diminuindo o tempo Quer dizer, ele vai aumentando o tempo de reciclagem Mas isso é normal para o flash não explodir Ok Ele parece ser um flash bem competente Mais poderoso que o V1 Não muito mais poderoso Mas é mais poderoso Agora, como será que ele se sai na vida real? Será que justifica? Porque a gente está falando de um flash de 300 dólares 300 dólares aqui no Brasil Está saindo por volta de 3 mil reais Será que vale a pena comprar esse cara? Ou é melhor comprar um V1 ou dois V1? Ou até um outro flash da própria Godox? É isso que eu quero ver com vocês agora Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comparar ele com V1 AD200 Pro AD300 Pro E com esse monstrão que o Silvio deixou aqui Que é o AD400 Pro E como que eu vou fazer esse teste? Eu fiz esse teste dentro e fora do estúdio Para a gente ter parâmetros Mas sempre fazendo dentro daquilo Que seria o meu normal Ok? Então eu fiz teste Numa luz super forte Escolhi fotografar às 10h30 da manhã Então estava uma luz absurda Testei todos esses flashes no modo normal E no modo High Speed SIM E eu resolvi fazer um teste também de 1 para 1 Dentro de modificador Sempre tentando simular aquilo que eu faço na vida real Então eu usei aqui a Ana Paula Arósio Para medir tudo E vou testar todos esses flashes Vamos ver qual que entrega a maior potência E qual se espalha melhor pelo modificador Então é isso Vamos iniciar os testes Galera, é o seguinte Vamos mostrar o teste para vocês E esse daqui vai ser o teste Onde eu fiz 10h30 da manhã Tinha muita luz aqui É uma situação muito difícil Para qualquer flash Então é o seguinte Essa foto que vocês estão vendo aqui Não tem flash Essa foto foi para eu definir A configuração que eu ia usar Então presta atenção na configuração ISO 50 Foi uma 50mm F6.3 E 1 barra 250 Que é o sincronismo máximo Da câmera com flash no modo normal Ok? A minha preocupação aqui foi o fundo Não deixar o fundo estourado Então você pode ver que o fundo não está estourado Está tudo beleza aqui E aqui está escuro Obviamente porque eu vou iluminar com flash Então vamos começar com o V1 V1 no modo normal Então você vê aqui No modo normal O V1 está em 1 para 1 Com modificador de 90cm Que você consegue até ver aqui um pedacinho dele Então o V1 Que é um flash que não é muito poderoso Ele deu conta no modificador de 90cm Ficou a iluminação perfeita A gente vê uma iluminação boa aqui No modo normal Agora vamos ver o V1 No modo High Speed Sync Então no modo High Speed Sync O que eu fiz? Eu alterei o diafragma Para F1.8 Porque eu queria desfocar completamente esse fundo E eu consegui chegar Numa configuração de 1 barra 1250 Mas você pode perceber Que a luz fica bem mais fraca Aqui a gente tem uma luz pontual Muito mais legal E aqui a luz já fica um pouquinho mais fraca Então o V1 Ele consegue nos dois modos Mas ele sofre um pouquinho Por exemplo Aqui atrás Eu já não consegui Subxpor muito o fundo Porque quando eu mudava a configuração aqui Por exemplo Em 1 barra 2000 1 barra 2500 A luz dele Ele ia fazendo isso aqui Ele não ia conseguindo Compensar essa luz A falta de luz aqui Ia ficando escuro a foto Então resolvi deixar assim mesmo Para mim aqui foi a configuração máxima Para uma foto aceitável Agora vamos para o AD100 Pro Aqui você já consegue ver Que ele é um pouco mais forte Se a gente comparar aqui Com a do V1 No modo normal Lembrando Que é a mesma coisa O AD100 Pro Nessa fotografia Também está em 1 para 1 Ok? Tudo que eu vou testar aqui Os flashes estavam em 1 para 1 Comparando com o V1 A gente percebe que o AD100 Ele tem uma luz um pouco mais forte mesmo Dá para perceber Que é um pouquinho mais brilhante Ilumina um pouco melhor Vamos ver ele no modo High Speed Sync Também Também Obviamente Ele é um pouquinho mais forte Então ele consegue Compensar um pouquinho mais E eu consegui chegar Em uma velocidade de 1 Barra 1600 Ok? Então ficou legal Ficou aceitável Menos que isso A foto ia ficar muito Subexposta Então aqui A gente já tem um ganho Em relação ao V1 O AD200 Pro A gente já percebe Que ele é mais forte Já está levemente estourado A mesma configuração Ele em 1 barra 1 Já está estourado Então tive que Fechar um pontinho De diafragma aqui Para 7.1 Então o AD200 Pro Ele já está um pouquinho Acima daqueles outros Dois flashes Ele já é mais poderoso Ele se sai melhor Nessa situação Então ele mantém Uma luminosidade Bem interessante E eu ganhei Um pontinho De diafragma aqui E no modo High Speed Sync Também Ele consegue manter Uma luz um pouquinho Mais forte Aqui na frente E olha só A velocidade aqui Que eu já consegui atingir 1 barra 2500 Você pode ver Que o fundo Aqui já está Um pouquinho Mais subsposto Se a gente comparar Com o AD100 Pro E com o V1 Agora galera Vamos pro AD300 Pro Que já é um pouquinho Mais forte Mas ele me entregou Basicamente A mesma iluminação Do AD200 Pro Você pode ver Ele em 1 barra 1 Com diafragma De 7.1 Ele me entregou Uma luz muito próxima Do AD200 Muito próxima mesmo Vamos ver Como que ele fica No modo High Speed Sync Aqui está Na configuração De 1 barra 1600 Aí mudei pra 1 barra 2000 E 1 barra 2500 Então Nesse ponto Aqui o AD300 Ele já segue Um pouquinho na frente Esse um pouquinho Mais que ele tem De potência Aí Faz diferença Numa situação Extrema Que nem essa Galera Isso aqui é uma situação Extrema Eu jamais fotografaria Com essa luz aqui Tá Agora o incrível AD400 Pro Olha só A diferença Com aquele Diafragma De 6.3 AD400 Pro Em 1 barra 1 Fica completamente Estourado Porque ele é bem Mais poderoso A gente olhar Aqui Vamos voltar Para o V1 Olha o V1 E 1 barra 1 Com a mesma configuração Então a gente consegue Perceber aqui Como o AD400 Ele realmente É bem mais poderoso Então obviamente Está estourado Eu fui fechando Até chegar Numa configuração Aqui que eu achei Ideal Que cheguei em F9 Mas eu acredito Olhando agora aqui Eu acho que eu tinha Que ter ido para F10 Você vê Ele é muito mais poderoso Agora vamos ver Ele no High Speed Sync Então mudei aqui Para o modo High Speed Sync F1.8 1 barra 1250 Super estourado 1 barra 2500 1 barra 5000 Então nesse tipo De situação extrema Um flash super poderoso Faz total diferença Olha só a configuração Do High Speed Sync Aqui Do AD400 Vamos voltar lá No V1 Olha só a diferença Aqui parece que eu estou Simplesmente com um rebatedor Aqui na frente Aqui eu realmente consigo Subxpor a luz natural Mesmo ela estando super forte Mas isso não quer dizer Que você não consiga Esse efeito Com os outros flashes Você consegue Esse mesmo efeito Com o V1 Com a D100 Com a D200 Com a D300 Você consegue Só que você tem que escolher Um horário do dia Um pouco mais favorável Eu não vou fotografar 10 horas da manhã Com o sol super forte E nem meio dia Eu vou escolher ali 3 horas da tarde 4 horas Aí você consegue esse efeito Eu tenho foto Nesse estilo Com o V1 Vou até colocar aí Se eu achar pra vocês E isso é uma coisa Que o fotógrafo Tem que fazer Você tem que estudar O seu equipamento Pra você entender Até onde ele consegue ir Fazendo esse tipo de teste Você percebe Qual equipamento Você vai levar A determinado horário A determinada situação A determinado local E assim por diante Vamos seguir os testes Você viu aí o setup Pra eu fazer o teste Carga máxima O softbox Tá mais ou menos Um metro e meio De distância Então eu vou falar Os números pra vocês Aqui porque eu não Filmei essa parte Porque é só ser Eu disparando Então eu tô com os números Aqui Vamos começar pelo V1 Que é esse cara Que bonitão Bonitão aqui Redondinho Bonito O V1 Em um pra um Nessa distância Com modificador De 90 centímetros Me entregou Um diafragma De 6.3 Bacana O AD100 Pro Me entregou Um diafragma De 8 Então assim Realmente Fez um pouco De diferença Esse 100 watts Não sei se é watts Será que é watts De potência que fala Eu não sei Zé Mas tudo bem Vou falar watts Até o final Qualquer coisa Vocês corrigem Já o AD200 Pro Vocês estão ligados Você já sabe Você já viu o review dele Ele tem duas cabeças Ele tem uma cabeça Fresnel E uma cabeça de estúdio Então tive que fazer o teste Com as duas cabeças Com a cabeça Fresnel Ele me entregou Um diafragma de 11 Então você já percebe Que ele realmente Ele é mais potente Só que Aí que tá o problema Com a cabeça Fresnel Eu não consigo iluminar Por inteiro o modificador Então a luz Fica mais concentrada No meio Então é natural Que ela seja mais forte Com a cabeça de estúdio Onde eu ilumino Inteiro o modificador Ele me entregou Um diafragma De F8 Idêntico Ao AD100 Mas como vocês viram O AD100 Ele não ilumina Por inteiro O modificador Aqui a gente tem O AD200 Iluminando por inteiro O modificador de 90 Com o diafragma de 8 O AD300 Em 1 para 1 Me entregou Um diafragma de 10 Então assim Não é uma grande diferença Do AD200 Mas é uma diferença O AD400 Que é esse gigantão Bonitão Ele me entregou Um diafragma De F11 Também É um pouco mais forte Mas ele ilumina Assim Por inteiro o modificador É coisa linda Tanto ele Tanto o AD300 Quanto o AD400 E o AD200 Com a cabeça de estúdio Ilumina Perfeitamente Modificadores gigantes E antes de eu dar Meu review final Sobre esse flash Aqui Eu queria falar De uma coisa Que eu achei peculiar Na Godox Esse é um flash Não é um flash barato É um flash de 300 dólares Que aqui sai por volta De 3 mil reais Eu não entendi Duas coisas Nesse flash Primeiro Por que a Godox Colocou essa Frentezinha Talvez vocês não Consigam ver Do jeito que eu vejo Mas se você perceber A frente dele Aqui é mais amarela Isso faz com que A luz dele Seja uma luz De 5800 Kelvin E todos os outros Flashes da Godox É 5600 A diferença é grande? Não Mas existe uma diferença Eu não consigo entender Por que eles fizeram isso Porque é claramente Esse vidro aqui Da frente Esse plástico Que faz ele virar 5800 Eu não entendi isso Mas tudo bem Uma outra coisa Que eu não entendi Ele é um AD100 Pro Ele tem um Pro no nome Por que a galera Da Godox Tirou a estabilização De cor? Por exemplo O AD200 Pro Tem estabilização de cor Então você ativa lá O flash Varia muito pouco O Kelvin Esse daqui Não tem essa função Eles removeram Essa função Essa função De estabilização de cor Não entendi isso Sendo que é um flash Que tem o Pro Ali no nome Mas vamos lá Vamos pro meu review final Eu já tenho uma ideia Sobre esse cara aqui Na minha opinião Esse é um flash Muito legal Mas Eu não pago 300 dólares Nesse flash Eu prefiro pagar 350 no AD200 Pro Na minha opinião O AD200 Pro É o melhor flash Da Godox Quando a gente fala De custo-benefício É um flash Que tem duas cabeças Fica legal Dentro de modificador gigante E modificador pequeno Ele é relativamente compacto Ele tem uma bateria Que dura mais E ele é mais potente Ele é um pouco mais caro Mas eu prefiro Mas quando a gente compara Com o V1 Honestamente Eu prefiro esse daqui Porque ele entrega Um pouquinho mais de potência Mas isso vai do segmento Que você faz Então por exemplo Eu já não preciso Mais dessa parte Aqui ó Sapata Pra colocar na câmera Eu não uso flash Em cima da câmera Se você é um cara Que fotografa Eventos Esse tipo de coisa E precisa É esse flash aqui Que você tem que levar Esse daqui Você vai precisar de alguém Que alguém leve Que alguém faça luz Pra você Pra quem que é esse flash Esse flash É direcionado Para as pessoas Que tem um estúdio pequeno Pra você Que vai fotografar na rua E quer um flash Que seja Relativamente poderoso E compacto Nisso Realmente ele é incrível Ele é muito pequenininho Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de se inscrever No canal Deixar aquele joinha E até o próximo vídeo Tchau